. 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 Então, eu quero chegar, então, os capazes de se preparar. E algumas pessoas que chegaram no local, trabalham no local de cidade, achei muito bem legal. Quem nas mãos conseguia pegar um... Puxa, pegaram horas que tá tipo, sair com a roupa, porque a gente tá sempre perto. A gente tá saindo mesmo, mas tá mais ou menos. Mas, enfim, depois, eu vou vir em casa, vou completar ali. Até porque, quer dizer, o que a gente vai fazer agora é um exercício de aprimoramento coletivo das tecnologias das ideias, certo? A ideia é a gente representar o trabalho, pra que a gente possa me colher um feedback ali, fazer um pouco das ideias de todo mundo e tentar melhorar ele já, já fazendo danos de aula. Como é que ele vai ficar mais legal? E esse processo, tendo registrado os trabalhos de televisão, a gente continua se conversando pelas listas, pela lista, a gente pode continuar esse processo de aprimoramento, implementação, mudança, enfim, o critério que vier aí de todos. Então, a gente precisa sempre trabalhar, a gente precisa de um doido que vai começar a armadura, que comece a história. e esse comentário eu já apresenta, de uma outra foto, pode ser visual, corporal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oi, boa tarde. Meu nome é Camila. Eu já tinha falado um pouquinho na semana passada sobre uma ideia de projeto, mas agora ele está mais completo, mas mesmo assim, gostaria muito do feedback de vocês, e até de um pouco de ajuda, porque tem uma parte do conceito todo que eu ainda não tenho, não tenho, não tenho, ... 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 de fazer uma Wikipedia, com crianças de 10, de 10 e 11 anos, ... ... ... ... ... ... Só o presente do computador. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele está aí? Ele está aí. Bom, então o objetivo seria auxiliar os alunos do ensino fundamental 1, preferencialmente 4º e 5º ano, a compreender o conceito de wiki de criação colaborativa na internet. Porque eu acho que as crianças dessa idade, elas estão acostumadíssimas com a internet, mas elas não têm muitos conceitos. Elas não entendem algumas coisas com muita profundidade. É natural para elas, mas tem algumas coisas que é difícil, como é difícil para a gente também entender alguns conceitos. Então, o conceito em que eu me basei para escrever o projeto foi que os alunos dessa idade já trabalham muito produção colaborativa de texto na matéria de língua portuguesa. Mas nunca de forma online, e também sem incentivizar essas ferramentas, que trazem um outro aspecto à produção colaborativa, que são as ferramentas da internet e tal. E aí alguns conhecimentos prévios que seriam interessantes para poder desenvolver essa atividade, é que os alunos já tenham feito produção colaborativa de texto em português e o conhecimento mínimo, um pouquinho, da internet. E aí eu comecei a pensar numa sequência pedagógica. Ela não está exatamente pronta, mas eu comecei a pensar numa sequência de passos que deveriam ser feitos para o desenvolvimento do trabalho. Então, primeiramente, eu acho que o professor precisaria discutir para a turma o tema da UIC, porque nesse tipo de trabalho não tem nenhum conceito que vai ser ensinado. Então, o tema pode ser qualquer tema, pode ser um tema, às vezes, da biologia, da ciência. O importante é a utilização das ferramentas, na verdade. Então, eu acho sempre interessante que os alunos escolhessem junto com o professor o tema da UIC que eles querem criar. A sugestão é que fosse criada uma UIC da escola mesmo, porque é uma coisa que é mais próxima do ambiente deles, uma coisa que eles já têm, que teriam um pouco de mais facilidade para fazer. E aí, eu estava pensando que essa UIC poderia ser criada num tipo de software, não, não, né, um software de uma personal UIC, que daí não seria necessário o servidor, e o professor poderia utilizar o computador da escola, aquilo ficaria gravado num computador da escola mesmo, e não precisa de internet, a gente fica com uma coisa mais simples. Aí, o que eu fiquei em dúvida ainda seria quais softwares que eu poderia usar. Eu pesquisei alguns, mas nenhum dos que eu vi deixaria, permitiria aos alunos que criassem contas separadas para todos poderem editar o mesmo texto. A maioria dos que eu vi é uma coisa para uso pessoal mesmo, que uma pessoa só pode usar. Então, eu ainda preciso pesquisar melhor que tipo de software pode ser usado, que não necessite de servidor, porque não é toda escola que vai ter acesso, é uma coisa mais complicada. Então, essa parte ainda está em construção. Se alguém tiver uma ideia, por favor. E aí, depois que o professor criar o ambiente da UIC, a turma pode discutir os tópicos que serão escritos. Então, sei lá, se for uma UIC da escola, nós vamos falar sobre a história da escola, quem são as pessoas que trabalham na escola, qual é a função dela, quais são as turmas, por que essa escola, por exemplo, nesse bairro, se ela tem algum contato com a comunidade, só tem alguma importância para a comunidade do bairro. Então, alguns tópicos pontuais que seriam desenvolvidos ao longo de quatro, cinco aulas. E durante o processo, depois que esses tópicos forem escolhidos, as crianças vão começar a produzir os textos ou individualmente ou em grupos. E é importante que o professor seja um mediador, mas que todas as decisões sejam tomadas pelas crianças mesmo em grupo. E que isso seja discutido durante o processo. como essas decisões foram tomadas, como eles conseguiram editar, escrever e editar colaborativamente. Então, a mais importante do que o que eles escreveram, eu acho, é essas discussões a respeito de como eles escreveram. E depois da data de encerramento, depois que o projeto vai encerrar, eles tiverem colocado todas as informações, seria feita uma avaliação que pode até envolver outras disciplinas, português, prioritariamente, e vai sistematizar a experiência dos alunos com o uso da ferramenta. E aí, mais tarde, caso o professor ache adequado, ele pode mostrar a Wikipédia e o processo de edição da Wikipédia relacionando com o processo de edição que foi feito pelos alunos. Ganhos objetivos para as pessoas envolvidas. é uma base para debate sobre produção colaborativa, princípios democráticos, sistema Wiki e os projetos da Wikipédia. E a ideia é um pouco formar os alunos para que eles tenham um... eles possam fazer um uso consciente da internet, não um uso tão orgânico, porque o uso deles é muito orgânico, mas é pouco consciente. E eu não vejo muito isso dentro da escola, nem nas aulas de informática, a aula de informática você aprende a usar o Word, a fazer uma busca na internet, mas não a pensar como se usa na internet. E aí os desafios, eu acho que um grande desafio seria o... como formar esse professor a respeito da importância e a respeito do uso dessa ferramenta. Então, eu até nem desenvolvi muito, porque eu ainda não pensei numa ferramenta que eu acho que poderia ser ideal para esse projeto. Mas eu acho que seria um... Por que eu não acho que eles são professores de informática? Eu acho que um professor de português pode fazer, mas ele precisa saber utilizar a ferramenta primeira. Eu acho que era isso. Sempre a professora escreve livros sobre a editora. Ah, isso é muito bom. Alguém. Bom, ok. Quem tem que comentar, sugestões, ideias... que sabem aquela ideia de... Só queria comentar que eu achei muito bacana a ideia do tema da... seres da própria escola. Porque uma das maiores críticas que se faz da LDB é que tem uma instituição democrática da escola. E a gente viu que com os projetos do Abolim e daqui do outro colégio também, a importância disso é que é possível fazer isso com as crianças. Então, eu pensei que talvez fosse legal fechar o tema, se as crianças se for passam, dessa questão de falar sobre a própria escola e debater o que elas fazem com a universidade para debater as regras da escola, estabelecer princípios e fazer a gestão disso. Eu vou colocar depois. Eu vou colocar agora. Camila, você falou que eu tinha essa wiki offline. E como você vai fazer o trabalho de tutoria? Se você estiver na sala de aula, os alunos editando, se você não tem uma conexão com essas máquinas, você vai ficar offline? Eles vão ficar sozinhos? A ideia é que fosse feito ou individualmente um minuto. Então, talvez sim. Se fosse numa sala de informática, por exemplo, a atividade teria que ser feita com a presença do professor durante todo o tempo. Mas, caso haja só um montador, que a ideia é que não seja preciso numa rede, eles podem fazer o trabalho no caderno mesmo, fazer e depois colocar na rede. colocaram. Daí, as futuras edições possam ser feitas por alunos em momentos diferentes. Então, não precisaria estar necessariamente dentro da sala de aula. Mas, não sei também se é a melhor forma, é uma coisa melhor pensar. que a gente não sabe em iets além das Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma